TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, a gente começa agora mais um programa do cenário da cidade aqui na TV Fortaleza, canal 61.4 digital, a TV da Câmara Municipal de Fortaleza. E hoje nós conversamos com a vereadora pelo PT, Larissa Gaspar. Olá, vereadora, é um prazer recebê-la aqui. Olá, beleza, obrigada pelo convite. Senhora, vamos começar falando sobre o seu trabalho. A senhora tem um grande trabalho de políticas públicas voltadas às mulheres na cidade de Fortaleza, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a atuação do seu mandato. Tá, é isso mesmo, né? Eu venho dessa trajetória, sempre participei dos movimentos de mulheres, fui coordenadora da Casa Abrigo Margarida Alves, que é acolher as mulheres ameaçadas de morte, fui coordenadora de políticas para as mulheres em Fortaleza. Então, essa trajetória é muito marcante na minha vida. E aqui a gente tem uma série de projetos apresentados, né, para garantir os direitos das mulheres. Aí eu posso ressaltar, por exemplo, a indicação já aprovada para que esteja criado o programa Lei Maria da Penha nas escolas, porque muitas pessoas conhecem a Lei Maria da Penha, mas não sabem o seu conteúdo, não sabem que tem as medidas protetivas, não sabem o que são as medidas protetivas, não conhecem os mecanismos de prevenção. Muita gente acha que a lei é só um instrumento repressivo, quando, na verdade, ela é um instrumento principalmente preventivo, porque traz uma série de iniciativas que devem ser adotadas pelo poder público e que passam muito pela educação para prevenir a violência. Então, é muito importante que a gente comece a conversar com os adolescentes dentro das escolas, né, sobre essa questão da violência doméstica. Tem um programa também para criar um banco de emprego para as mulheres vítimas de violência, porque a gente sabe que a violência doméstica afeta a capacidade laboral das mulheres. Muitas delas passam a ter faltas ao trabalho, porque isso compromete a sua saúde. Muitas delas vêm a perder o emprego. Então, é importante que se crie um banco para que essas mulheres, elas possam ter, né, uma certa prioridade de encaminhamento através do CINE, através desses programas de encaminhamento para o mercado de trabalho. Também tem um programa para estabelecer gratuidade no transporte coletivo para as mulheres vítimas de violência, porque elas demandam uma locomoção muito grande para participar de audiência, para fazer boletim de ocorrência, para fazer exame pericial, né, para entrar com a questão das medidas protetivas, garantir pensão alimentícia, separação do agressor. Tudo isso demanda deslocamento. Muitas vezes, essa mulher não tem como garantir o seu deslocamento para poder garantir os seus direitos, né, entre várias outras iniciativas, para a prefeitura criar um programa de combate ao assédio, para criar unidades de atendimento nos terminais, porque a gente sabe que acontece muito dentro do transporte coletivo a questão do assédio. Então, você ter ali, dentro do terminal, uma unidade com uma profissional qualificada para atender essa mulher, para explicar para ela como ela deve prosseguir, como ela deve fazer a denúncia, que existe uma rede para dar suporte para ela, faz toda a diferença, né, ela se sentir acolhida, se sentir amparada. Então, iniciativas que até elas são simples de serem executadas, mas que a gente não vê um compromisso do executivo com a implementação dessas políticas para garantir uma vida digna às mulheres. Inclusive, o próprio orçamento do município, ele não tem sido executado no que se refere à política para as mulheres. Nós tivemos, no ano de 2019, um orçamento de 3,7 milhões aprovado aqui na Câmara, na LOA, para a execução de políticas para as mulheres. E não se executou nem 3% disso. Quer dizer, foram gastos menos de 160 mil reais com a vida das mulheres de Fortaleza, o que é um absurdo. Quando você vê, de modo muito equivocado, serem gastos 85 milhões de reais com propaganda na cidade de Fortaleza. Então, são absurdos que não se justificam e que a gente tem feito essa denúncia para cobrar do poder público mais responsabilidade, compromisso com a vida das mulheres e com os gastos públicos. A senhora falou sobre violência doméstica. Embora aqui no estado do Ceará, neste primeiro mês do ano, em janeiro, teve uma diminuição no número de homicídios, houve um aumento de feminicídios no estado do Ceará. Então, isso é muito alarmante. É um dado muito alarmante, não é, vereadora? Sim, é um outro dado preocupante que nós temos também discutido isso. O número de homicídios reduzido, de um modo geral, mais o assassinato de mulheres e meninas crescendo. Isso demonstra o quanto a nossa sociedade é machista, é misógina, considera as mulheres como seres inferiores que podem ter seus corpos e suas vidas descartados. Então, é preciso que haja realmente um grande investimento na perspectiva educacional, na perspectiva cultural, na perspectiva assistencial e de acolhimento para que a gente mude essa cultura machista que oprime e que mata as mulheres todos os dias. Essa mudança, como eu falei, ela é cultural, então ela exige investimentos, que não é você simplesmente construir um equipamento, mas é você trabalhar cotidianamente essa temática na sociedade, na escola, na família, na cultura, em todos os ambientes. E aí não vale só apenas a Lei Maria da Penha, que já tem 14 anos, mas também tem que ter um trabalho de divulgação dentro de casa, na escola, não é isso, vereadora? Exatamente, porque como eu falei, não basta a gente ter uma lei sancionada se você não garante aquilo que a própria lei prevê. A Lei Maria da Penha, ela traz várias questões que vão desde a prevenção, através da inserção dessa temática nos currículos escolares, da proibição dos meios de comunicação reproduzir papéis estereotipados das mulheres, que inferiorizem as mulheres. E muitas vezes a gente vê isso acontecer sem que haja uma sanção. E é esse sentimento de impunidade que gera a perpetuação da violência. Então tem várias medidas que precisam sair do papel. E para isso é necessário investimento. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa Plenário da Cidade. Voltamos já já conversando com a vereadora do PT, Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da cultura digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude sem fronteiras. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. Estamos de volta com o programa Plenário da Cidade. Hoje eu converso com a vereadora do PT, Larissa Gaspar. Vereadora, a senhora é presidente da Comissão dos Direitos Humanos aqui da Câmara Municipal de Fortaleza. E a senhora vem realizando diversas visitas aos equipamentos da cidade, como CAPS, CRAS, postos de saúde. Qual a sua avaliação dessas visitas? E, Belize, a gente percebe que está havendo um abandono no cuidado, na manutenção desses equipamentos sociais. Nós visitamos todos os 15 CAPS de Fortaleza e essa demanda veio de próprios usuários dos CAPS, de Movimento Saúde Mental de Fortaleza, que trouxe para nós uma desestruturação desse serviço. Nós passamos a visitar e a denunciar esse descaso. Apresentamos matérias que, inclusive, foram recepcionadas pela Prefeitura, como, por exemplo, a indicação para a realização de concurso para profissionais dos CAPS. Isso a Prefeitura realmente fez, embora não da forma como nós quiséssemos. Queríamos outras categorias profissionais, um maior número de profissionais, mas, de toda forma, já é alguma coisa. Então, são fiscalizações que dão resultados, porque mostram realmente as deficiências do poder público, no intuito de que elas possam ser melhoradas, no intuito de que haja uma mobilização no âmbito do Executivo para realmente alterar essas condições e garantir um atendimento digno para o povo de Fortaleza. Então, com relação aos CAPS, nós encontramos uma estrutura precária. Tinha CAPS que as salas tinham tanto mofo que você não conseguia entrar para fazer um atendimento. As pessoas eram atendidas do lado de fora. Carência de profissionais, carência de material pedagógico para poder trabalhar, sobretudo, com as crianças, porque existem os CAPS infantis também e que necessitam desse suporte pedagógico para poder gerar confiança e gerar resultado no atendimento com relação aos CRAs, que são os Centros de Referência da Assistência Social. Também identificam uma infraestrutura precária, necessitando de reparos, desde uma pintura a um investimento maior também, carência de profissionais, de equipamentos. Teve CRAs, por exemplo, que nós visitamos, que ele até tinha os instrumentos, computadores, para fazer o cadastro único das famílias, mas faltava digitadores. Em outro, a situação já era diversa. Tinha os digitadores e não tinha os computadores. Então, são questões que elas precisam ser vistas para garantir que o serviço funcione de forma adequada, de forma ágil, porque o perfil das pessoas atendidas é um perfil de muita carência. São pessoas que vivem com um terço do salário mínimo. Então, é uma situação de pobreza extrema que precisa de uma resposta rápida e, para isso, é preciso que o equipamento esteja estruturado na forma física, quanto em termos de pessoal também. Vereadora, de que forma acontecem essas visitas da comissão a esses locais? Pronto. Geralmente, essas visitas, elas são frutos de requerimentos que os variadores fazem para a comissão para que a gente visite esses equipamentos ou, então, são frutos de denúncia que a comissão recebe, como eu comentei aqui no caso dos CAPS. Nós recebemos movimento de saúde mental, usuários que pediram que nós fizéssemos essas visitas e nós acolhemos esse pedido e fomos visitar todos esses equipamentos. Então, elas se dão dessa forma e aí, semanalmente, a gente envia uma convocação para todos os variadores, membros da comissão, para que eles participem e acompanhem. Geralmente, essas visitas acontecem nas terças-feiras à tarde, que foi uma data pactuada em reunião da comissão com o conjunto de variadores que a compõem e a gente vai, quinta ou sexta, enviando essa convocação para que os variadores possam se fazer presentes também. E a partir dessas visitas, vereadora, surgem uma série de demandas que, no caso da senhora, no seu mandato, junto com a comissão, traz aqui para a Câmara Municipal de Fortaleza para discutir com os parlamentares. Exatamente. Dessas visitas, surgem diversos encaminhamentos que vão desde um pedido, um ofício, um requerimento para um determinado órgão da Prefeitura, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria de Assistência, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, encaminhamentos mais diretos, como surgem também sugestões legislativas, ideias que a gente passa a ter a partir daquela realidade que a gente encontra e que a gente vai e apresenta. Ou então, surgem também demandas de reunião com determinado órgão para tratar da situação daquele equipamento como nós tivemos, reunião com o Ministério Público, reunião com a Secretaria de Saúde para ver o que pode ser feito para garantir o melhor funcionamento daquele serviço. A senhora também visitou alguns postos de saúde de Fortaleza. E qual foi a sua avaliação dessa visita? Os postos de saúde, cada um tem uma situação concreta. Eu me lembro, por exemplo, dos postos de saúde do Jardim Iracema, que foram os que mais chamaram a minha atenção, porque tinha um posto que estruturalmente estava muito bom, inclusive tinha área para criança, acessibilidade para as pessoas com deficiência, mas não tinha médico há mais de três meses. Então, a população muito revoltada, porque não encontrava no serviço o seu objetivo, né? Que era um profissional da saúde para atender as demandas do povo. Então, chamou bastante a minha atenção. A gente passou a denunciar isso, a cobrar da prefeitura. Inclusive, houve uma mobilização, uma parceria do governo do estado com a prefeitura de Fortaleza para realizar uma seleção e contratar mais médicos para suprir a carência das unidades de saúde, principalmente dos postos, né? Que é a atenção primária, o primeiro contato da população com o serviço de saúde. Então, como eu falei, essas denúncias, né? Elas geram resultados, porque elas mobilizam o executivo a tomar iniciativas para melhorar aquela situação. A senhora visitou também escolas municipais aqui de Fortaleza? Também temos visitado escolas municipais. Inclusive, recentemente, nós visitamos uma lá no Cacipesca que chamou bastante a atenção pelo fato de ter uma obra parada há mais de um ano, que era a reforma da quadra dessa escola e que, na verdade, virou uma grande piscina com essas chuvas. Então, o risco de gerar um agravo na saúde daquelas crianças e adolescentes com a arbovirose é muito alto. Então, nós denunciamos, cobramos da Prefeitura, solicitamos oficialmente respostas à Secretaria de Infraestrutura, à Secretaria de Educação, porque não é cabível, não é razoável. A PIAR, iniciativa que a Prefeitura teve, em vez de garantir a execução do serviço, foi retirar a placa da obra, porque mostrava, era uma prova contra a Prefeitura do tanto de tempo que havia se passado e a obra não havia sido executada. A senhora também, como parlamentar, esteve visitando alguns galpões de materiais recicláveis aqui na cidade de Fortaleza. Eu queria que a senhora falasse sobre as condições de trabalho, sobre como a senhora encontrou. Pronto, essa demanda dos galpões também nos veio a partir da rede de catadores aqui do Estado do Ceará, que procurou a comissão pedindo ajuda. Nós visitamos os três galpões de triagem que existem aqui em Fortaleza. São galpões públicos que são cedidos aos catadores para eles tomarem conta, mas precisa de um subsídio da Prefeitura. E o que eles relatavam é que realmente esses subsídios não vinham, ficava tudo sobre a responsabilidade deles e eles não têm essa condição porque são pessoas que vivem às vezes com R$ 400 por mês. Não tem condição de garantir a estrutura de um equipamento público. Inclusive, o galpão da Maravilha é um risco muito grande porque as paredes estão muito frágeis. Você encosta o dedo, a parede balança. Então, precisa realmente de uma atenção do poder público, precisa de uma reforma nesses galpões que modifique toda a estrutura, parte elétrica, muito complicada. O galpão do Janguruçu tem um problema grave na rede elétrica, que constantemente tem quedas, tem circuitos, o risco de incêndio é grande, inclusive já houve um princípio de incêndio, então você está colocando em risco a vida das pessoas e é preciso que a Prefeitura tome providências para garantir a segurança do funcionamento desses galpões. Vereadora, e muitas vezes essas famílias só têm esse meio de renda, que é uma senhora situar pouco, 400 e poucos reais para uma família sobreviver o mês inteiro. É um absurdo, são verdadeiros heróis e heroínas, porque não dá para você pagar despesas de moradia, de alimentação, de saúde com 400 reais. E sem falar que é um trabalho muito pesado, uma atividade de muito risco, porque lida com os resíduos que são descartados, então eles já estão colocando a vida deles em risco com essa atividade que é bastante salubre, então é necessário que haja uma colaboração do poder público para que eles tenham o mínimo de dignidade no exercício do seu trabalho. Vereadora Larissa Gaspar, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Eu abro agora espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço pela oportunidade, é muito importante que a TV possa estar realmente divulgando o trabalho das vereadoras, dos vereadores, para que a gente possa ter um contato maior com a população, esclarecer qual é o nosso trabalho, que não é só votar as leis, mas é, sobretudo, fiscalizar os atos do executivo, os equipamentos públicos, ouvir as demandas do povo e fazer todo o possível para encaminhá-las e encontrar uma solução. O programa Plenário da Cidade termina agora. até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.